Para os admiradores da fórmula de pontos corridos, o jogaço entre Cruzeiro e São Paulo, domingo às 16h no Brambi, é um prato cheio. Trata-se simplesmente de uma final antecipada de um campeonato que ainda terá 17 rodadas por ser disputadas. São os dois melhores times do Brasil no momento. O Cruzeiro, desde o ano passado, vem dominando a competição. Tem o melhor ataque com 43 gols e um saldo incrível de 24, que supera nada menos que nove times da competição. E o São Paulo cresceu nas últimas partidas. Nas últimas rodadas, o São Paulo do Murici tem dado gosto ver jogar. Tem até fugido ao estilo do treinador, aquele estilo de bolas altas, alçadas na área. Pelo contrário, o time tem jogado com bola no chão, muitas combinações e tabelas, como faz o Cruzeiro muito bem desde o ano passado. Essa mescla de estilos, esse duelo de características parecidas no momento, será um grande atrativo e mobiliza todo o país. E será um grande prazer assistir a esse jogo, assim como toda a torcida nacional deve estar ansiosa.